Uma sessão marcada por debates e homenagens. Fátima da Baixinha e neto do sindicato manifestaram pesar pela morte do senhor Clidenor Rodrigues, morador de São João do Soter. Ele foi presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais na década de 80 em Caxias. Clidenor, conhecido como Titio, foi vítima de atropelamento na noite de sábado. E aqui em nome da família do meu amigo Clidenor Filho, a quem tive a autorização de falar, de prestar essa homenagem a ele. E o reconhecimento prestado à categoria dos trabalhadores rurais e à sociedade de Caxias. E também serviu a São João do Soter. Então a família inutada, os nossos votos de sinceridade, de conforto, que Deus abençoe a eles e que o tenha em um bom lugar. O vereador e prefeito eleito de Caxias, Fábio Gentil, elogiou o processo de transição de governo municipal. Citou os secretários de saúde, Vinícius Araújo, e de fazenda, Berilo Araújo. O principal debate da noite foi entre os vereadores Tanieri Cantalice e Luiz Lacerda. O assunto em questão, a mudança de nome de uma das ruas do bairro Cangaleiro, conhecida como Rua do Fio, por mais de 40 anos, a via passou recentemente a ser chamada de Rua de Erceu, uma homenagem ao antigo morador e comerciante já falecido que ajudou a fundar o bairro. Tanieri quis saber por que vereadores que antes apoiavam a homenagem ao comerciante mudaram de opinião e derrubaram o projeto anterior. Luiz Lacerda rebateu a colega. Disse que o projeto que retornou ao antigo nome da Rua do Fio é um pedido da comunidade, acatado por ele e pela Câmara Municipal. Nós acreditamos que quem está no comando é a comunidade. A comunidade não por rejeição do nome do seu de seu, mas sim por uma identidade que é daquela rua, a Rua do Fio. Ao longo do tempo ela foi criada como Rua do Fio e tem que perpetuar como Rua do Fio. A vereadora e presidente da Câmara, Ana Lúcia Chimenez, aplacou a discussão. Explicou que não há qualquer problema na proposta do vereador Luiz Lacerda. Segundo ela, os trâmites para a troca de nome da rua seguiram a risca ao regimento interno da Câmara. Diante de um levantamento de votos que fez o vereador Luiz Lacerda, de um levantamento de votos da comunidade, que decidiu pela rua, não a Rua do Diceu e sim a Rua do Fio. Então revogou-se a lei anterior e passou a chamar-se novamente Rua do Fio por vontade da comunidade e por maioria desta casa. Com a alteração do projeto pela Câmara de Vereadores, esta rua, conhecida atualmente como Diceu Mário Baima Pereira, volta a se chamar Rua do Fio. E esse é o desejo da maioria dos moradores. Este comerciante, que vive há mais de 20 anos no bairro Cangaleiro, ficou satisfeito com o retorno ao antigo nome da Rua do Fio. A Rua do Fio deve permanecer e que os governantes que gerem uma rua e ponham o nome de seu.